Fala galera, beleza? Moral o dinheiro na área, fechamento diário começando um pouquinho mais tarde hoje, hein? Quando tô atrasado aqui, tá dando uma descansada, né? Vai bater aquela chuvinha, mas daqui a pouco eu vou lá, tá? Mas vem comigo, daqui a pouco vai ter os vídeos ali na plataforma de day trading, ali pós e pré-mercado, pós-mercado de hoje, pré-mercado de amanhã, é claro, com os estudos, e claro, você pode assinar a plataforma, tá aqui na descrição do primeiro comentário. Não esqueça que vídeos de membros já estão no ar, você pode virar membro do canal agora aqui pelo YouTube, ou melhor ainda, lá pela plataforma da Hotmart, que eu descobri que o app deles é bem interessante, né? Então você pode acessar por lá, porque lá o YouTube não come parte dos lucros aqui da área de membros, por exemplo, então você me ajuda também. E caso você assista apenas pelo celular, eu acho que vai ser mais interessante pela Hotmart também, tá bom? Enfim, deixa o like, se inscreve e compartilha, e vem comigo que a gente vai começar aqui com o ânimo de mercado cripto aqui, hein? Incrível, hein? Vem comigo. Vamos lá, se der tempo ainda, eu vou falar um pouquinho de Sanepar disparando 360%, uma possibilidade depois dos vídeos, beleza? Olha, mercado cripto só para a gente passar um pouco mais rápido, tá? Dá um ânimo bonito, 1,87% de alta aqui para o nosso querido Bitcoin. Quando a gente joga num gráfico semanal, de fato, ele está ali no fundo do poço, esticou, falta corrigir, tá? Agora, vai dar de nós mesmos aí, confirmarmos que vem uma alta significativa e que não vai ser só mais um repique para mais uma queda, né? Então, atenção para o Bitcoin. Junto com ele, Ethereum corrige 3% para uma alta, Solana 14,79% para uma alta, tá bom? Lógico, tem um longo caminho a Solana aqui, mas é uma recuperação interessante, tá? É o começo de alguma coisa aqui, atenção para a Solana, tá? Cardano, 1,35, cakezinha já subiu os 4 dólares, deixa eu ver aqui. Ainda não, né? 3,94, tá mantendo, tá mantendo, tá bom? Tudo certo aqui, mercado cripto vai mantendo aí o que retornou, tá? Olha, índice cai 0,41, mas não rompe mínimas relevantes no caso, né? Mini índice aqui teve uma mínima de 108,560 no dia de ontem, terça-feira, hoje 108,540. Então, dá até para chamar de bear trap, muita gente foi pego de calça aos curtos dias, sem muitas movimentações hoje. Teremos uma olhada lá no pós-mercado e faremos o pré-mercado para amanhã, lá na plataforma de day trading, tá? Então, índice cai, dólar sobe 0,19 para o dólar de alta, dólar teve um ânimo um pouquinho mais interessante, aí devolveu aí, voltou muita volatilidade para o dólar, hein? Bastante volatilidade, tá? Volume dos dois, baixíssimos, 390 bi e 181 bi, respectivamente índice dólar, são baixos, tá? A Oi corrige 4,76%, 32 milhões de volume, ainda tem um volume bom e a semana ainda está interessante, 11,11% de alta, tá? Não se esqueça, hein, galera, pelo amor de Deus, hein? Bateu 33% de alta, agora volta para o 11,11%, mais uma caidinha, uma correção de 4,76%, lembrando que abriu com gap de alta, tá? Atenção para uma quinta e para uma sexta-feira aí, para uma Oi BR3 e para essa formação que está mais ou menos repetindo ali o que nós já vimos semanas, poucas semanas atrás, nas últimas semanas de outubro, tá bom? Mas atenção para Oi. Cash 3 cai 2,65% totalmente estagnada, né? Cash 3 começa a nos mostrar aí que está bem estagnada aqui numa zonona de lateralização, que eu devo até marcar, inclusive, aqui para vocês, para auxiliá-los, tá? 1,37% pode ser a regiãozinha que nós marcaremos aqui de fúcsia, tá? Eu vou colocar até uma espessura 2 aqui, tá bom? E aí eu vou colocar ali um pouco mais para baixo, região do 1,04% para ficarmos de olho e vai acabar coincidindo ali com 1 real, tá bom? Enfim, IRB 1,3%, gráfico semanal, região ali de 2,7% de alta, né? Mais ou menos. IRB também na Pindaíba, 22,41 milhões de volume. Não tem muito o que prolongar aqui, análise IRB sendo IRB. Devo fazer algum vídeo de IRB em breve, faz tempo que eu não falo sobre IRB, tá? Taurus, TASA 4, 2,14%, são 3,59% de queda no semanal, hoje 2,14%. Já falei lá na área de membros sobre aonde eu espero uma TASA 4 e o porquê. Então cuidado, tá? Tá dando mais que a DINHA chata, tem 9,55 milhões de volume, Taurus. Hoje foi um dia de ânimo, pré-ânimo para desânimo aí de mercado, então... Olha lá, bastante volatilidade, né? Então paciência, tá? Foi queda, foi alta, positivou. Entregou tudo. Cogna 0%, ainda pendurada no 2,31, hein? Vai lá buscar o 2,22, mas começa a deixar uns candlezinhos bem óbvios de virada. Gráfico semanal levemente positivo, 1,77. E nós temos uma Eduk3 aqui com 0% de movimento, hein? Igual uma Cogna, hein? Anime 13 aqui com 4,8 de queda, infelizmente. E Ser Educacional com 0,85% de alta. Ser Educacional se destaca um pouco, tá bom? Sem grandes novidades aqui para uma Cogna, tá? Gafisa 2,93% de queda. Nós temos aqui um gráfico semanal também, mais ou menos apontando uma inversão, mas quem vai acreditar em Gafisa hoje em dia, tá? 2,93 de queda, 2,33 na semana. Estava positivo, dá uma negativada. Gafisa no fundo do poço, seguimos observando apenas por enquanto, tá? JHSF pendurada lá no 5,57, regiãozinha de suporte, hein? Atenção, para quem gosta de uma JHSF é indiscutível, né? Tem uma boa comprinha aqui, está bem esticada nas últimas semanas para uma queda. Pode ser que apareça um bom percentual de alta. Agora vai de você, tá? Região de suportaço aqui só para lembrá-los, tá? Uma região de zona aqui de acúmulo que vem lá de trás. Mas tem muito sentido aqui na frente. Nós tiramos o JHSF da carteira pública e hoje saiu o episódio da carteira pública e eu mostrei lá o que eu comprei, tá bom? Via 2,17 de queda, Magalu 1,20 de alta e Americanas 5,36 de queda, hein? O negócio está feio para as nossas queridas varejistas, hein? Mas o gráfico semanal da Via continuou com 1,81 de alta, enquanto a da Magalu ficou um pouquinho mais interessante. 7,30, ela manteve a alta, enquanto a Via deu uma entregada, hein? Mas atenção aí, nós provavelmente, provavelmente, tá? Veremos uma compensação disso posteriormente aí nos próximos dias, etc, tá? Não imagino que Via vai ficar muito distante de Magalu, não, beleza? Cozã 2,02%, chegando muito próximo do 16 e 17. Difícil não imaginar uma compra, mas cuidado, tá? Tem uma LTBzinha aqui, tem uma LTBzinha aqui, né? E vai perdendo aqui um pouco de força, tá? Então, de ouro em Cozã, 138 milhões de volume, 2,02 de queda, mais um diazinho de queda meio que geral, né? Por enquanto é o que estamos vendo, tá bom? Banco do Brasil, 1,23% de alta, bateu lá no 3,364 de novo e deu uma comprinha bacana. Semana positiva com essa leve alta, 0,23% na semana. Olha, Bradesco cai 0,71, ainda pendurado no 15,37, YouTube 4, 1,03 de queda e Sambi 11. Deixa eu ver aqui, Sambi 11 nós temos 0%, 0%, hein? Sambi 11 é 0% de movimento. Então só nosso querido banco do Brasil que dá uma recuperada. Mas os grandes bancos, sinceramente, representam uma gigantesca oportunidade, né? Enfim, eu tô comprando o Bradesco. Segue o fio, eu prefiro o Bradesco, tá? Ainda mais em dias de queda, essas quedinhas aqui, ó. Se você tem aportes meio que diários aí, comprando farelinhos, né? Você pode, de repente, aproveitar um Bradescão, tá? Atenção, hein? Prio 3,056 de queda, 3R Petroleum 4... Olha ali, 4,01 em 3R Petroleum. Tá devolvendo uma cotação que, pra quem estiver de olho, hein? Atenção, hein? Enalta 1,16 de queda e... Recôncavo. Nós temos aqui 2,54, né? A Petrobras deu um upside, a gente vai ver daqui a pouco. Mas Prio 3 segura muito bem aí. Tá tudo tranquilo por enquanto, tá? Não tem grandes delongas aqui, não. Tá bom? Eletrobras, 0,72. Também teve um ânimo. Brigou no 44,77. Rompe uma LTBzinha formada no próprio Intradinho. Olha lá, que bonitinho. Talvez apontando pra uma alta, se conseguir conquistar aqui essa região de resistência. Tá? Então, atenção aqui pra uma Eletrobras, hein? Tá bonitinha. Gráfico diário, tá mostrando força de compra, apesar do desânimo do dia de hoje. Intradinho apontando pro alto, hein? Atenção. Sabesp 0,24. O que que Sabesp fez? Foi mais ou menos a mesma história aqui, né? Sabesp fecha o mercado aqui, ó. Por mais que você jogue uma conservadora aqui, uma LTB conservadora, Sabesp tá segurando pra alta, hein? Então, atenção pra uma Sabespzinha, hein? Óbvio que tá no meio do caminho, né? Eu não sou muito fã, tá? Prefiro muito mais uma Sunny Park. Caiu hoje, inclusive. Comprei hoje na carteira pública, tá? Mas olha, 0,24 de alta, Sunny Park vai devolvendo, tudo que estica corrige, né? Então, é corrigindo aquela super alta. Imagino que pare ali, chegue numa canseira ali perto do 18,20, tá? Então, de olho aqui numa Sunny Park. Peter, por que que você comprou, então, mais caro se você poderia ter comprado mais barato? Porque nós estamos comprando longo prazo e poucos centavos de variação não nos importa tanto assim, tá bom? Chega o dia de aporte, eu faço o meu aporte e acabou. Beleza? Mas era óbvio que nós imaginávamos uma quedinha aqui, tá bom? Pelo sim, pelo não. Segue a estratégia. De maneira de disciplina, tá bom? Se não chega um dia, você fala, ah, não vou comprar, vou esperar. O negócio vai lá, estoura. Aí no outro dia vai lá, vou comprar, não vou esperar. Aí cai. Aí você fica nesse, ah, não sei. E cada vez você fica mais indeciso, tá? Tem a disciplina, beleza? Tenção pra Sunny Park, inclusive. Pose 3, 0,69, caindo de pouquinho em pouquinho, né? Semana aí dá uma positivadinha, mas ainda tá negativa. 0,9% de queda, né? 0,69 de hoje. Pose 3 pra mim já deu o que tinha que dar, hein? E olha, esse papo do Ibov aí nesse momento do ativo. Sem não, hein? Só segue o fio, tá? Vale 3, 0,99% de alto. 1,81 bi de volume, hein? Olha lá, o 85,15 como região de resistência. Gráfico semanal fica 0,12 de alto. Nós temos aqui uma CSN subindo 0,21, ficando um pouquinho pra trás. GGBR indo muito bem, hein? GGBR indo muito bem, 1,42 pós-provento, hein? Atenção, galera, da GGBR, hein? Veio aí o lucro, como é que tá. De repente vale a pena colocar no bolso, hein? E os em Minas corrigem 0,26%, tá? Atenção aí com as nossas mineradoras e siderúrgicas, tá? Embraer 0,77, muito estagnada nos últimos dias, né? Perceba. Gráfico semanal fica levemente negativo, né? Com essa queda do 0,77, 0,14 negativo. Sem grandes novidades aqui pra uma Embraer. Só acho que ainda tem compra aqui, por mais que já tenha ficado um pouco mais caro. Prestem atenção, tá? Gol 4, 2,28% de queda. Azul 4, 0,87% de queda, tá? E o 14,10 ali até o 12, quantos? 58, né? Regiãozinha acionada aqui pela Azul 4 como região de suporte. Mas a coisa tá feia aqui no gráfico semanal. 3,9 de queda, hein? Mas pendurou no diário, né? É, tá bom. Mesmo assim tá horroroso aqui essa Azul 4, hein? Azul 4 e Gol 4. O negócio tá feio aqui, hein? Mas olha, Gol 4 tá compensando a queda, hein? 110 milhões de volume aqui pra uma Gol 4. Azul 4, 0,80... É, 95, né? Mas 0,87, né? Gol 4 cai um pouquinho mais hoje, hein? Semana de Gol 4 fica... 2,63 de queda. Eu vou dar Azul 4, quanto que ficou? 3. 3,9 ainda tá pior, né? Mult 3 cai 1%, mas ainda tá naquela região do 21,98 ali junto com a LTA e LTB ali um pouco mais atrás. De repente tá justamente formando uma regiãozinha boa ali de compra, tá? Deixa eu ver. BR Malls aqui nós temos 0,92 de queda. Um pouquinho mais fraco a queda, mas bem similar. 1,05 pra Alço 3. E GTI 11 nós temos 0,81. E Cine 3 nós temos 2,61, hein? Atenção pra shoppings, hein? Mas tomaram uma porrada, de fato. Tá? BMG fechando 0,0, hein? Esse aqui começou a dar uma altinha bacana, mas resolveu fechar no 0,0, hein? Tá bom. Gráfico semanal ainda negativo, né? 0,0... Ou melhor, tá no 0,0, hein? Agora que eu vi, hein? A gente comprou o BMG B4 lá na carteira pública hoje também, tá? Atenção pra BMG e os proventos do quarto trimestre, hein? BMGzinho aí. Sempre uma boa comprinha aí. Ainda mais nessa última derrocada da cotação aqui, que obviamente envolve os proventos, tá? Atenção, hein? Lojas Renner, 1,94 de queda. Marisa, 4,52. Marisa bem volátil, percentualmente falando, é claro, né? Guararapes, nós temos 1,47 de queda. CAB 3,0,43. SBFG 3, nós temos 1,45. Viva 3, nós temos 2,89 de queda. E aí nós temos nossa querida Soma 3, 4,32. E Arizo, 3,51. É, queda geral, né? Queda geral. Só Magalú se salvou. E o mês de lojas Renner fica feio, né? Olha lá que mês feio, entregando toda a paçoca, né? Por isso que eu falo, às vezes é bom proteger a operação, tá? Aquele destino 35,96 foi morto com pós-eleição, tá bom? E ideias malucas pra uma economia, tá? FIF 3, 1,65% de queda. Nós temos uma JBSS com 0,17. Segurou um pouquinho melhor, tá? Marfriguezinha, o que que fez hoje? 3,16 de alta. Tudo que sobe, corrige, né? Estica, corrige no caso. E BRFS 3, 0,10 de alta, tá bom. BIF 3 aí, gráfico semanal de pancadinha, né? Olha lá, nós temos 5,37% aí de queda. Atenção pra uma linha de tendência de alta. Topos aqui descendentes, tá? E regiãozinha de mínima lá no 11,90. Talvez chegue aqui pra BIF 3 pra uma comprinha, tá? Banco Inter, Sangre, hein? E Nubank, 5,14. Inverteram o dia hoje, hein? 5,14 de queda pra Nubank. 4,5 de queda pra Banco Inter. Atenção, Banco Inter, hein? Gráfico semanal aqui, 0,83 de queda negativa. Banco Inter tá de graça, hein, galera? Pelo amor de Deus, hein? Teremos que trabalhar numa posição aqui muito em breve, tá? LocalWeb 0,53 de alta. Basicamente, nada de movimento, tá? Atenção pra uma LocalWebzinha aí. 51,30 milhões de volume. Padrão de inversão. Lá vem o 905 em breve. LocalWeb, tá bom? Olha, no meio do caminho, né? Mas eu acho que compensa, assim, uma comprinha nesse patamar de resistência, tá? Triunfo, 5,79. Começa uma jornadinha de alta, será? Semana positiva vai deixando uma semana bonita. 4,92% aí de alta. 5,79 no dia de hoje. Segurando aquele 1,21 ali como região de suporte, tá? Tranquilo aqui, hein? Petrobras, 0,47% de alta. 1,9 bi. Bem tranquilo, né? Ou seja, basicamente, no 0 a 0 desde a segunda-feira ali. Sinceramente, semana tá basicamente positiva, né? Quase que isso, né? Desconsiderando aquele 0,81 ali. E considerando o 0,30, né? Tá bom, Petrobras aí. Eu não compraria mais agora, não, tá? Quem recebeu provento, de repente, já pular fora. É uma boa. Mas quem sou eu, tá? Gráfico até aponta a compra, pra falar a verdade. Porto Belo, 11,61, hein? E é o que eu falo, hein? Protege a operação. Vai devolvendo toda a escalada que fez. 10,93 de queda. 8,47 virou região de resistência. Que pancada no dia de hoje, hein? Gráfico de 15 aqui. Foi derrocada, hein? Alguma coisa aconteceu com a empresa aqui, né? Imaginamos, tá? Porto Belo, sangria. Tinha S3, 0,23 de alta. Vivit, 3,052. Telecom, hein? Telecom tá de graça, hein? Já tô cansando de falar isso, hein? Olha, 0,86 no dia de hoje. De dia de hoje não, na semana, né? 0,23 aí de alta no dia de hoje. Atenção pra Telecom, apontando pro alto. Tem a escadinha se formando aqui, hein? Olha lá, na verdade, até um pouco maior, né? Escadinha aqui se formando. Aí foi, repique. Agora pra uma nova alta. Tá bonito, hein? Atenção pra Tinha S3, tá? B3 S3, respeitando o 11,64, abre muita volatilidade e fecha no 0,0, tá? B3 S3 aí pra gente. 409 milhões de volume. Também um ativo que começa a deixar um candle semanal interessantíssimo aí pra uma compra, tá? 1,01% de alta apenas. WEG 0,10, ó. Não deixe uma WEG repetir o que Pose 3 e Porto Belo estão fazendo, o que Bepan 4 já fez e outros ativos também, tá? Gráfico semanal da WEG 0,87% aí de queda. 0,10% de alta no dia de hoje. 38,33% até mostra uma região forte aí de suporte. Mas eu pularia fora agora, tá? Ou defenderia a operação pelo menos, tá? Acho que tá muito esticado. Já temos alguns candles de inversão que inclusive eu avisei que cairia, né? E agora quem ficou segurando perdeu um pouquinho, mas tá bom ainda, né? CVC B3, 7,22%. Será que nós veremos uma CVC de volta lá nos R$4? Rompimento de mínima. Nós temos aqui o 8,87% de queda no semanal. E olha, ficou pra trás, né? Agora renovamos uma mínima da pandemia, né? Que era o 5,18, né? Mínima histórica, hein? CVC B3 aí. Mínima histórica renovada, hein? Vontade de encher a mão aqui, hein? Atenção, hein? CVC B3, hein? Ave Maria, hein? Ficou longe agora, hein? Tá ficando longe. Cada vez mais longe. Vai caindo, tá? Pets 3, 1,98% de queda. Gráfico semanal 0,54% aí de alta apenas. Vai devolvendo um pouco do que subiu ali nos últimos dias, tá? E home 3, 1,4% de queda abaixo do 15,01%. Acho uma estagnação, mas eu também não... Eu esperaria um pouco agora, né? Pra quem não comprou no 15,01% ou pra quem comprou, calma. Não é hora de fazer nada. É só observar por enquanto, tá bom? Muito ativo, muito barato, hein? Quem tiver dinheiro aí e for fazendo aportes no longo prazo, se dará bem, hein? Atenção, hein? Mercadinho tá fácil, hein? É só você não ser impaciente. Fechou? Deixa o like, se inscreve, compartilha. Vamos lá pros vídeos da plataforma de day trading agora. Partiu.